Como eu faço a citação dentro do trabalho, no caso, o G1? Então, uma reportagem de jornal. Uma reportagem de jornal em que você está trabalhando, está discutindo, está trazendo ali algumas informações, e você quer saber como você faz a citação dentro do trabalho. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo, e é um imenso prazer estar aqui para poder tirar as suas dúvidas sobre o TCC. Se você está fazendo o TCC e está chegando agora ao meu canal, do professor Ivan Claudio Guedes, o canal do TCC Agora Vai, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E pode deixar as suas dúvidas, que é um imenso prazer poder responder. Muito bem, existem duas situações. A primeira coisa é que você tem que saber qual é a autoria do trabalho. Aqui, a autoria da reportagem. Algumas reportagens, ela tem o repórter, e o repórter, ele entra como o autor. Outras reportagens não têm o nome do repórter, não têm o nome do autor. Então, nós entramos com o nome do G1, ou Folha de São Paulo, ou Estadão, ou, sei lá, Jornal do Brasil, não importa. Então, se o autor tiver aqui, por exemplo, vamos pegar uma reportagem? Vamos, então vamos lá. Não é do G1, mas é aqui da Folha de São Paulo. Tá, então, Folha de São Paulo, o que você tem? Eu tenho o título da reportagem, o subtítulo da reportagem, e não há autoria. É um podcast, ok, eu estou fazendo um exemplo. Por exemplo, não tem autoria. Então, neste caso, quem é o autor? O autor é a entidade coletiva. Então, o autor é Folha de São Paulo. Então, eu vou vir aqui no meu trabalho. Então, eu vou colocar lá. De acordo com a Folha de São Paulo, de que ano é a reportagem? Então, a reportagem está aqui, 2021, 19 de outubro de 2021. Esse dado consta aqui. Então, 2021, a violência no Brasil, etc, etc, etc. Então, quem é o autor? O autor é Folha de São Paulo. No exemplo, poderia ser o G1, poderia ser qualquer um. Desde que não tenha autoria declarada. Eu vou pegar um outro aqui. Então, aqui é El País. Então, El País, 2021. Está aqui o dado. Isso é na citação. Para fazer a referência, você vai no meu canal. Você vai procurar a parte de referências bibliográficas. Se o seu trabalho for a BNT, a NBR 6023 de 2018. Tem uma playlist completa. E aí, você vai procurar lá artigos de jornal. E aí, é só seguir o passo a passo que você monta a referência de forma tranquila. Mas, a autoria, ela sempre tem um autor. E este autor pode ser um repórter. Ou pode ser o próprio nome do jornal. Espero ter respondido a sua pergunta. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. Vai ser muito importante para a gente responder o seu comentário e ajudar no seu TCC. Se você precisar de orientação de TCC, acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um imenso prazer poder ajudar.